E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Gente, deu ruim para o senhor Sérgio Fernando Mouro, mas ruim mesmo, tanto para ele quanto para uns lavajetistas, porque ontem o Ministério Público Federal nos informou que a Operação Greenfield ganhou um novo procurador. Não vou falar o nome agora porque já é nosso primeiro assunto que vamos comentar, quero só terminar o resumo. Mas garoto, cara, Mouro não vai dormir, é motivo para o Mouro não dormir, não conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir com paz. Tanto Mouro, pessoal do antagonista, se prepara aí. Além disso daí, vamos falar da questão do Aras, ainda do Ministério Público, que fez uma coisa ontem que eu não estou sem entender. Eu só consigo pensar que Aras aí realmente traiu o governo, porque Aras veio com a conversa de tornar realmente aí obrigatório, sabe? Dar o direito da obrigatoriedade das vacinas para governadores e prefeitos. Eu não consigo acreditar que o Aras fez isso, mas é pior o que ele fez. Teve algumas coisas também do Ministério Público, mas da PGE, que é a Procuradoria Geral Eleitoral, que deu continuidade em investigações contra os deputados do nosso lado, por questão aí que você viu lá na questão do TSE, das eleições. Vamos também falar sobre o assunto mais importante do Brasil, presidência da Câmara, mais informações, coisas sobre segunda onda, terceira onda, pessoas presas em casas. Vamos comentar de eleição, vamos comentar uma matéria que também saiu sobre Bolsonaro, coisas interessantes sobre 2022 e sobre o possível novo partido de Bolsonaro, as besteirinhas. Depois tem várias notícias boas também para dar sobre questões de economia e mais umas coisas que eu não estou lembrado agora. Mas vamos começar a falar do Sr. Sérgio Fernando Moro. Antes de contar para vocês o nome, o nome está no próximo slide. A Folha de São Paulo aqui veio para divulgar mais uma vez que não tinha ganhado tanta notoriedade. Eles estão atribuindo aqui, quando você abre a matéria, eles estão atribuindo a descoberta ao pessoal do Intercept, mas a primeiro grupo que realmente deu a notícia, quem é o cliente de Sérgio Moro, foi o pessoal do Conjur. Mas a Folha de São Paulo veio a público para relembrar os brasileiros que ainda não sabem que Moro e a defesa de um ex-corrupto. O ministro da Justiça foi contratado por bilionário israelense a acusar de corrupção, só negação e lavagem de dinheiro. Eu me sinto agora muito mais confortável de falar, porque quem diz não sou eu, é a Folha de São Paulo. Vão lá e vejam o que Sérgio Moro se tornou. Mas, sem muito alarde e, enfim, sem muita demora, ainda não, o cabo tem mais um pouquinho. Olha só essa matéria, vocês vão entender como que vai, o que está por vir. Antagonista, como sempre, juntamente com Cláudio Dantas, estão aqui ilustrando de forma clara o que é o Lava Jatismo. Olha só, Bolsonaro no comando da PF. Eles fizeram a matéria para falar que Bolsonaro, agora, que tudo indica que ele quer a ação com Moro, sabe, o Moro vai dar ruim para o Moro. Bolsonaro agora vai fazer o que ele sempre queria, controlar a PF, vai colocar o ramagem porque tem um acordão com o Flávio. Tradução. O antagonista, diante de uma situação que o Sérgio Moro pode se dar muito mal, porque ele pode incorrer em denunciação caluniosa, eles já estão tentando gerar uma cortina de fumaça, para quando o Moro perder, eles tentarem botar o foco para a questão do Flávio, a questão das rachadinhas, a questão do ramagem, que já estão tentando criar narrativa. É o método Lava Jatistas. Você usa a mídia para já criminalizar qualquer situação que vier. E aí, olha só, mais um capítulo do método Lava Jatistas que ainda fica mais claro. integrante da segunda turma do STF, o novo ministro nomeado por Jair Bolsonaro deve participar do julgamento do habeas corpus de Fabrício Queiroz. E aí diz, ó, o teste de fidelidade de Cássio Nunes Marques. Como é esse teste? Ele vai fazer parte, sabe, do julgamento do Queiroz. Olha como é o Lava Jatismo. Eles colocam isso já de uma forma que é o seguinte, ó. Se o Cássio votar a favor do Queiroz, o Cássio já está culpado. Ele já é culpado. Você já está criminalizando. Você já determinou que o Queiroz é culpado. Você já determinou que o Queiroz é culpado. Se o Cássio votar a favor do Queiroz, o Cássio é culpado também. Usando a mídia para já criar uma imagem, sabe, no imaginário popular. Isso é o que o Lava Jatismo sempre fez. Dotava aquelas matérias para convencer que todo mundo era culpado, era extremamente, assim, pessoas horríveis. E aí vai. Mas, enfim, pronto. Chegamos, chegamos na questão do procurador. Vocês que são inscritos recorrentes aqui do canal, já sabem quem é. Eu não vi quase ninguém divulgando isso daqui nas redes ontem. Eu não acreditei. Eu falei, cara, eu não acredito. É a notícia do dia. Como que ninguém comentou sobre isso? O Celso 3. Celso 3. Quem lembra, a gente falou dele. Não tem quatro dias. Não tem quatro dias que falamos dele. O Celso 3 será procurar o novo procurador natural de casos em apuração na Greenfield. Designação decorre de editar o público e visa dar continuidade às investigações. titular do ofício está afastado para função administrativa. Quem é o Celso 3? Por que eu estou, sabe, tão triste, assim, me contendo com essa cara, assim, de tristeza? Celso 3, pessoal. Para quem não lembra, eu não vou repassar todo o passado. Mas só, antes de entrar no passado, eu só quero ler isso aqui para vocês, para vocês entenderem o que foi que aconteceu na Greenfield. Lava Jato e Greenfield apoiam procuradores em divergências com aras. Olha só, o cara entrou porque um pessoal pediu para sair. E quando esse pessoal pediu para sair, a Lava Jato, os lavajatistas, foram lá apoiar. Integrantes da Lava Jato e da Greenfield, divulgaram nota de apoio ontem aos procuradores do grupo das operações na PGR, que pediram demissão na noite dessa sexta-feira. A saída ocorre após divergências com a gestão de Augusto Aras, encabeçada pelo braço direito do procurador, a subprocuradora-geral, a Lindora Araújo. Aquela que está prendendo, quer dizer, prendendo não, né? Vários impeachments ao redor do Brasil e prendendo muita gente. Prendendo gente no Rio, no Santa Catarina também o governador voou. A Lindora, ela mesmo. Olha só, o fato que precipitou a saída foi uma suposta diligencia feita por Lindora na sede do Ministério Público Federal em Curitiba. Você lembra da história que o Aras mandou um ofício, passou mais de um mês, o Deltano falou, não, eu estou de férias, espera eu voltar para mandar alguém vir aqui para ver os dados. Aí o Aras mandou a Lindora, a Lindora foi lá, não quiseram deixar ela pegar os dados. Eles têm que proteger os dados. O Aras não pode ter acesso, né? As investigações do Deltano e dos Lava Jatistas, principalmente de Curitiba. E aí, porque ela foi lá, foi o motivo do pessoal pedir para sair. E quem é o senhor Celso III? Aqui é só uma imagem, porque ele já reflete tudo. Banda Estado, CC5. O Celso III era o procurador da Banda Estado, conhecido também como o pai da Lava Jato, o Celso III, que apontou todos os problemas do maior escândalo de corrupção na história brasileira. Foi maior do que o Petrolão, que na época o senhor Sérgio Moura era o juiz, e que no final das contas, sabe o que foi que aconteceu? O Celso III foi escanteado, foi mandado lá para os cafundós do Bereguedê e falou, Amigo, fica aí, sabe? Você, não queremos você aqui perto. Você está causando muito problema, muitos problemas. O Celso III que fez aquele relatório imenso que eu mostrei para vocês, só um recorte, que mostra, por exemplo, que a Globo fez remessa de 1,6 bilhão de reais. Olha aí quem é o Celso III. O cara da Banda Estado. Ele mesmo. O grande crítico, sabe? Da atuação de Sérgio Moro, dos acordos de delação. O cara que reconheceu que o Sérgio Moro era suspeito na questão da Interpol, que a Interpol falou que o Sérgio Moro era suspeito. O Celso III, ele assina embaixo e fala que o que o Moro fez com o Brasil foi uma vergonha. Ainda mostra como agiu de forma completamente equivocada. Eu vou relembrar só esse pedaço para quem seceu lá na frente. Mas vejam só mais um pouquinho sobre quem é o Sr. Celso III. É inegável que ele não é um procurador de direita. Mas ele tem, assim, uns posicionamentos engraçados. Eu quero mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma matéria do jornal GGN, que é a criada só para a manchete. Parcialidade de Moro é escandalosa. Mais escandaloso, só se o SSTF não reconhecer, diz o procurador Celso III. Aqui a gente fica meio assim, porque essa matéria se refere até algumas coisas relacionadas a Lula. Aí você fala, pô, cara, o cara está defendendo o Lula. Não é que ele está defendendo o Lula. Porque realmente teve algumas coisas, ações de Moro ao longo da vida, são um pouquinho estranhas. E olha só, E por que eu falo que as participações do Celso III são meio, assim, estranhas? Tem umas coisas meio complicadas, que eu não consigo concordar com ele. Agora tem umas coisas que me parecem interessantes. Olha só isso daqui. Entre mentes, chapa pura da Globo. Já reconhece que Sérgio Moro e Luciano Huck é a chapa presidencial da Rede Globo. Aqui, claro, ele é um crítico a isso. Aqui, claro. Então, já é um cara que é oposição a Sérgio Moro. Aqui você vê, olha só, esse posicionamento eu achei bem interessante, porque vai de encontro o que nós defendemos. O Gilmar Mendes, no dia 7, veio ao público para falar que a situação que vemos hoje na América seria impensável no Brasil, graças ao papel central da justiça eleitoral e ao sistema de votação eletrônica. Conseguimos realizar uma apuração rápida e segura com resultados confiáveis, com verdadeiro orgulho para o nosso país. E olha o que o Celso III responde ao Gilmar Mendes. Ele fala o seguinte, essencial não é se urna eletrônica é segura. Nenhum país de ponta adota tal qual o Brasil. Por quê? Ninguém está usando esse sistema brasileiro. O direito essencial é do eleitor, o soberano do poder, pelos seus próprios sentidos, estar instrumentado a fiscalizar a correta contagem de seus votos. impressão paralela é imperioso. Ou seja, e lá a impressorazinha é fundamental, defendendo o voto impresso. O cara está lá na Greenfield, está lá perto do Aras. Um dos posicionamentos. Olha só esse daqui. O antagonista colocou, né, na matéria da época do Rap, falando o seguinte, Moro defende fim da regra usada para soltar a André do Rap. Moro quer que a regra acabe. Essa regra acabe, que foi uma lei. Aí o Celso III vem lembrar o antagonista o seguinte, ó, por favor, vejam lá na lei 13.964 de 2019, que é a lei que o Moro quer mudar a regra, quem logo abaixo do presidente assina a autoria da sanção. O Sérgio Moro também fala a mesma coisa, ó, o debate sobre a estrutura do Rap deveria incentivar a votação de boas propostas no Congresso, como a que prevê a volta da prisão decorrente da condenação em segunda instância e que é a que propõe a revogação do parágrafo único do artigo 316 do CPP. Ele falou, por favor, veja quem foi que assinou. Aí você vê, ó, olha quem era na época que assinou com Bolsonaro, na verdade, deve ter dado assessoria jurídica. Que Bolsonaro não é do direito. Ele não é advogado. Ele não é formado em direito. Bolsonaro se baseia na hora de assinar pergunta pro Ministro da Justiça. Fala, e aí, Moro, é pra eu assinar? André Menoncio é pra eu assinar na época? Era da AGU? Olha só, quem via logo a parte de Bolsonaro. Olha quem assinou. O próprio Sérgio Moro. Ah, agora ele quer tirar o dele da roeta. O Sérgio Moro foi o único que assinou pela aprovação da lei que agora ele quer mudar. Mas é muito fácil colocar a culpa de Bolsonaro, né, como ele sempre gosta de colocar. Olha aí quem é o nome. Que vai logo embaixo. Sérgio Fernando Moro. Beleza, valeu, Moro. O teu tá guardado. Olha isso aqui também. Eu achei esse posicionamento bem interessante. A ação da Defensoria Pública contra programa trainee exclusivo para um tipo só de pessoa de uma única raça é vexame institucional. E ele vai lá e bate palma falando, cara, a gente não pode aceitar isso. E tem outro posicionamento que ele fala, isso aqui é inconstitucional. Você não pode delimitar um programa de trainee só pra um grupinho. O povo brasileiro é um só. É miscigenado. É um cara de esquerda, mas tem uns posicionamentos assim, interessantes. Aí você vê aqui também o Celso 3, ó. Aqui era a matéria do antagonista e falava, ó. Eles apagaram. E o exímio Doutor Sérgio Moro range os dentes. Esta vaga do STF seria a dele. Tá vendo que o cara pode cutucar o Sérgio Moro. Isso aqui deve ter sido alguma matéria sobre o Cássio. E aí, Moro? Tá arranjendo os dentes, né? Perdeu o pre-boy. Olha outra matéria. Se lembra daquele Hélio Schwarzman, sei lá como é que pronunciou esse nome do cara, que fez uma matéria sobre Bolsonaro que desejia que Bolsonaro passasse dessa pra melhor. Você vê a Folha de São Paulo falando, ó. Que o o Trump tinha sido diagnosticado com a doença e tudo e disse o seguinte, levanta a possibilidade de que ele fique incapacitado ou acaba vindo até óbito. Isso aqui foi em 5 de outubro. Aí o Celso 3 diz, ó. Sabemos que a torcida da Folha, no caso do Hélio, é precisamente esta. Vocês são torcedores, cara. Esses que vocês são. E você vê aqui também, ó. Twitter promete punir contas que desejaram aí que o cara viesse a falecer. Ele fala, ó. Twitter finalmente tem mínima sensatez da qual privou-se a Folha de São Paulo. tudo em prol de atacar Bolsonaro e Trump a qualquer preço, incluindo o da dignidade. Ele não é um apoiador de Bolsonaro. Esse cara aqui não é. Mas você vê que, comparado com os lavajatistas, o negócio tá ficando interessante. E olha só, olha só. Ele também é um crítico, alguns membros do STF, falando o seguinte, ó. Entre mentes, o que há em comum entre o ministro Marco Aurélio e Luiz Fux, ambos, um na esfera federal e outro na estadual, obtiveram nomeação pelo 5º Constitucional da OAB, das suas jovens e belas filhas aos cargos de desembargadoras do TRF2 e TJ do Rio de Janeiro. Falando aí da filha dos ministros, ele pode, ele pode, quem não pode sou eu. E aí, gente, quero voltar aqui mais uma vez. Quando saiu a matéria, sabe, da questão que o pessoal da PGR pediu pra sair, o antagonista fez logo seu papel da mídia lava-jatista pra vir a público falar, ó, que a gota d'água do pessoal sair foi a manobra de seu auxiliar Endor Araújo que quis copiar bancos de dados sigilosos das investigações da Lava Jato informalmente e sem apresentar documentos ou justificativa. Em vídeos anteriores eu já mostrei que teve um ofício que o Aras mandou, o Deltan pediu espera um mês que eu estou de férias ele respondeu e foi. Então tinha tudo documentado e escrito tintim por tintim o que ele queria. Tintim por tintim. Mas aí é a narrativa. O importante era manter a narrativa. E aí você viu olha só os Lava Jatistas saíram da Greenfield e o cara tá chegando. Um cara que é crítico da Greenfield quer dizer, crítico não, desculpa dos Lava Jatistas vocês acham que o Celso 3 20 anos escanteado lá no sul do Brasil em Novo Hamburgo esperando aquela chance de poder tentar voltar pro Ministério Público sabe alguma coisa à frente alguma operação grande vocês acham que ele não vai voltar agora com aquela vontade de pegar tudo o que foi feito pelos procuradores que pediram pra sair e fazer aquele escrutínio aquela auditoria pra ver se o pessoal realmente andou na linha sem pisar fora da faixa em nenhum momento vocês acham que ele ele vai deixar ele vai deixar pra lá ele vai esquecer tudo o que aconteceu com ele tudo lá da época da Banda Estado do Sérgio Moro o que é que vocês acham? o que é que vocês acham? e aí você vê ele foi o cara que eu falei lá no início que eu ia só explicar pra quem esqueceu pra quem esqueceu que ele elogiou o Aras quando o Aras resolveu reexaminar o acordo de Tacla Durana Lava Jato e isso daqui gente é uma das coisas mais absurdas que aconteceram porque quando alguém se presta a delatar só tem duas opções se você liberou pra delatar ou o cara delata apresenta provas e você aceita a delação ou segunda opção o cara só falou não conseguiu provar nada então você vai enquadrar o cara em denunciação caluniosa e ainda vai dar pior pro mesmo cara se deu muito mal era melhor nem ter delatado todas essas duas opções o que foi que o Moro fez na época ele arquivou arquivou a delação do Durán não pode não arquivou gente isso não existe não existe e ainda reconhece aqui que foi o seguinte Durán teve vitória cujos precedentes não tem presença na rotina judiciária a Interpol órgão de estado reunindo as polícias do mundo reconheceu a suspeição de Moro e ele fala invalidando a busca internacional do mandato de prisão por eles pedidos as do Moro desmoralização a justiça brasileira isso daí é o que o Celso 3 falou do senhor Sérgio Fernando Moro desmoralizando a justiça brasileira agindo de métodos estranhos e esse cara agora que em um lugar só estará perto do Aras vocês acham que o cara vai ficar de boca vocês acham que não vai ter nem assim uma notinha umas matérias vai começar a sair umas coisas se informando olha só o que os amiguinhos de Moro vêm fazendo Sérgio Moro Sérgio Moro imagina gente imagina esse cara aqui olha essa matéria e eu faço comentário o diálogo de Moro e Dallagnol sobre Tacla Duran por Luiz Nassif o que foi que aconteceu está no segundo advogado que Tacla levou Marlos Arnes o parceiro de Rosângela Moro nas Apais do Paraná em entrevista a Jamil Chad da UOL o Tacla admitiu ter pago 612 mil dólares a Marlos como proteção contra Lava Jato ele pagou e disse que esse dinheiro meio que ia ser para o Zucoloto que ele ia facilitar 5 milhões o acordo total para Sérgio Moro passar a mão na cabeça dele você acha que o Celso 3 lá em Brasília trabalhando junto com o Aras e não vai ficar assim ô Aras deixa eu te contar umas coisas aqui do Moro Aras ô Aras sabe aquela delação do Duran Aras vamos ver aquela delação do Duran Aras vamos ver vamos ver Aras já mostrou que ele também tem umas coisas assim inconsistentes com os Lava Jatistas não eu acho que deu ruim galera eu acho que deu ruim e hoje ainda teve essa daqui para completar e botar a cerejinha no Moro e a gente poder avançar nos assuntos Receita Federal nas urnas nas urnas nas ruas a Receita Federal com apoio da Polícia Federal cumpre agora pela manhã mandado de busca e apreensão em 3 endereços em Brasília São Paulo e Rio de Janeiro na 13ª fase da Operação Descarte olha agora o ápice a investigação mira esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma corretora uma empresa de limpeza urbana e outras empresas de fachada controladas pelos doleiros Alberto Youssef e Adir Assad olha o Youssef aparecendo de novo para quem não sabe o Youssef era peça-chave no Banestado foi o Sérgio Moro que liberou o Youssef o Youssef caiu de novo no Petrolão e parece que foi o Sérgio Moro que liberou o Youssef de novo e o Youssef vai ser pego de novo olha só o próprio Renato diz uma pequena falha do sistema de delação premiada do Youssef com o biografado fujão foi uma falha infelizmente parece que o Youssef mais uma vez não cumpriu os acordos que ele acertou com o Sr. Sérgio Moro Moro, Moro, Moro a coisa está ficando complicada para você Sérgio a coisa está ficando muito complicada mudando de assunto mas ainda no mistério público isso daqui cara me deixou muito chateado de verdade cara eu espero que tenha alguma justificativa muito plausível para isso daqui mas o Aras veio falar que em determinadas situações governadores podem determinar vacinação obrigatória pô Aras aí não cara aí você vê em parecer enviado ao STF o Aras afirmou na quarta em determinadas situações os estados podem se obrigar no documento ele se manifesta inicialmente no início ele é contra a ação apresentada pelo PDT que peça que a corte autorize estados e municípios a tomar a medida no primeiro momento ele é contra mas mas se o estado ou se o STF decidir mesmo assim julgar a ação a posição de Aras é diferente ele diz que estabelecer a obrigatoriedade com a vacina é atribuição do Ministério da Saúde mas o Aras concorda que os estados podem fazer o mesmo em duas hipóteses primeiro se houver em nação do governo federal ou caso a realidade local torne necessária a imunização compulsória pra mim o Aras tá nos dois caminhos aí que o Dória vai conseguir achar um jeito de justificar Aras e que onda é essa Aras que bola nas costas do governo hein Aras essa daí foi não tem comentários essa daqui é sem comentários e aí você vê uma lei aprovada neste ano autorizando a adoção de medidas para enfrentamento da doença permite a vacinação obrigatória e diz que isso pode ser determinado inclusive pelos gestores locais de saúde mas uma outra lei de 75 que trata do programa nacional de imunizações destacou Aras diz que cabe ao Ministério da Saúde definir quais as vacinas obrigatórias quais são as vacinas obrigatórias aí você deu brecha deu brecha demais isso daí pode ser sabe o que vai dar o poder de Dória fazer o que ele tanto quer mas o que tanto quer mesmo ainda vai falar um pouco de Dória hoje aí teve outra ao longo do dia que eu falei pronto agora acabou realmente aí Aras entrou pro fundo do poço mas o filho da matéria não é tão Aras assim dessa vez vocês comentam não trouxe aqui a matéria porque tá com a foto do ar já fiquei com raiva dele já PGR vai investigar deputados que questionaram o TSE alegando campanha de difamação e um ataque cibernético monitoramento será feito contra Bia Carla Zambelli Eduardo Bolsonaro e Felipe Barros aí eu fui lá ver a nota completa do MPF pra tentar entender o que foi que aconteceu em despacho datado desta sexta-feira o vice-procurador geral eleitoral no caso Renato Bril de Góes encaminhou a PGR representação recebida da Safernet Brasil aquela empresa do rapazinho que recebeu lá um prêmio na era Dilma foi só com base no que ele falou eles estão falando em que os bolsonaristas estão envolvidos sobre a campanha de desinformação e ataque cibernético sofrido pelo TSE no primeiro turno das eleições municipais o documento um declínio de atribuição foi elaborado após a constatação de que a narrativa apresentada pela ONG revela indícios da prática de delitos de natureza criminal e não eleitoral também considera por fato terem sido mencionados nomes de parlamentares que por lei devem ser processados e julgados no STF e depois fala que o vice-PGE lembra que a Polícia Federal já abriu inquérito para apurar a suposta prática de cibernético vazamento de dados mas que cabe a PGR investigar a alegada campanha de desinformação em razão do suposto envolvimento de deputados federais o que atrairia a competência do julgamento para o STF e a atribuição do Procurador Geral da República assim como mencionado quanto a falta anterior não vislumbra a ocorrência de ilícitos eleitorais não ilícito eleitoral mas potencialmente de ilícitos que deverão ser julgados pela Justiça Federal caso comprovados em razão do interesse da União já que o objeto da campanha de desinformação é a Justiça Eleitoral concluiu o conclui o vice-PGR no despacho também que não foi o ar chegou na PGR vamos ver como é que a PGR vai lidar agora essa da vacina foi imperdoável imperdoável sabe é inacreditável não esperar por essa mas beleza vamos continuar aqui falando em perseguição o FENAG que é a Federação Nacional dos Jornalistas Facura que vem avisar que acaba de cometer difamação a meu respeito dizendo que eu teria incitado pessoas a atacarem jornalistas a jornalista T. Cruz por conta dos comentários que fiz em suas postagens esses sim possíveis citadores leiam abaixo ele trouxe a matéria não só o Facura eles também falam que o Leandro Ruschel estava aí contra a mulher e eu quero lembrar para vocês o que foi que ela falou o próprio Facura traz veja uma postagem da jornalista que apresenta indícios de possível citação como é típico do lado da esquerda os responsáveis pela nota da FENAG tentam fazer a inversão jogando para cima de mim a acusação de citação enquanto definem a conduta dela como opinião olha qual era a opinião dela vi a imagem do protesto dentro do Carrefour bairro rico de São Paulo e me deu uma satisfação como se eu estivesse lá infelizmente não pude estar mas o Tom é esse mesmo quando o diálogo não é possível e não é tem que fazer uma baguncinha fazer uma baguncinha e deixar o lugar quente olha aí não é essa palavra que ela usou eu estou bem bem mais baixo o Tom aí o Fac perguntou você está sugerindo uma coisa meio complicada ele foi uma pergunta de boa aí segundo a FENAG o Fac está incitando coisas ele diz não aceitarei a inversão nem a insinuação difamatória da FENAG a meu respeito amanhã mesmo o meu advogado tomará as devidas providências o Fac aí não perde tempo realmente deu mole está lá o advogado do Fac para tentar resolver agora cara isso é um absurdo é um absurdo sabe é a inversão inversão completa você vê o que a mulher está falando e está querendo falar que o errado é quem foi questioná-la as pessoas que questionaram ela que são os errados é beleza segue o jogo aí você vê aqui a Jovem Pan você vê como são as coisas né conta de portal bolsonarista no Twitter é suspensa por violar regras aí o pessoal do Terça Livre perguntou vem cá qual regra menciona aí Jovem Pan hoje é o Terça Livre amanhã são vocês denuncie a censura enquanto podem aí fez a matéria não porque eles violaram a regra não fala em momento nenhum qual é a regra não diz o Twitter que eles violaram porque eles colocaram essa imagem aqui tem aquela imagem padrão né violar cega qual regra por que o Terça Livre foi derrubado foi suspenso a grande mídia parece que não liga sabe não liga quando chegar a vez deles talvez aí eles ficam ai olha só o que aconteceu comigo olha só o que aconteceu comigo igual tá aí com a gazeta a coisa do povo ele tá vendo o que aconteceu né a coisa do povo tá vendo o que aconteceu e aí falando em mídia e umas coisas assim que acabam me surpreendendo isso aqui foi algo assim eu falei cara o que acontece com o Verdivaldo o Verdivaldo no Brasil sabe que é ser mais comunista do que a Manuela Dávila mas quando você trata do país dele parece que o cara tem assim um pingo de sensatez olha o que o Verdivaldo tá falando acusação do Flynn foi um abuso de poder do FBI politicamente motivado uma violação da visão de esquerda liberal de longa data melhor expressa por RBG de que mentir para FBI sem mais nem mesmo é um crime mas assim né mas os liberais aplaudiram porque são autoritários aqui a tradução tá ruim mas o que ele tá falando o cara sabe ele foi acusado por um abuso de poder da esquerda foi acusado por um abuso de poder da esquerda o Glenn o Verdivaldo tá falando isso ele tá falando que no final assim que os liberais que é a esquerda os liberais e a esquerda americana como eles chamam os progressistas comemoraram e aí ele tá falando sabe porque esse pessoal comemorou porque eles são autoritários agora aqui no Brasil ele não acha desse jeito o que que acontece Glenn por que você não pode ser o mesmo no Brasil e no seu país de origem e aí você vê ó ele depois continua e fala ó se você está torcendo pelo FBI e quer pessoas na prisão porque você usou deias política ideologicamente no processo violando todas as visões esquerdistas de longa data sobre a pechinchas e mentir para FBI não acuse os outros de serem fascistas falando ó vocês aí de esquerda se você quer que o cara seja preso e tudo você é fascista olha só o Verdivaldo cara por que ele não pode agir da mesma forma no Brasil aqui não aqui ele age da forma como ele está condenando mas beleza segue o jogo segue o jogo e aí só pra fechar esse arco aqui desse negócio de de como pode falar né tensão nas redes sabe narrativa censura pra falar assim não sei mas você vê né depois de tudo que aconteceu ao Carrefour depois de como as pessoas da esquerda se posicionaram a Americanas mostra que não aprendeu vai fazer aí né um show um grande show não sei quanto que vão gastar né pra promover a Black Friday olha quem está participando Raio Pochá Felipe Neto um monte de gente que eu não conheço por nome mas está todo mundo aí olha aí mas vem as pessoas aí que deram uma resposta boa pro Carrefour então nem aí vamos chamar vamos chamar a turminha do seleno verificado da lacração segue o jogo segue o jogo e aí presidência da Câmara não tem como fugir mais desse assunto a Câmara todo dia agora é alguma novidade e o STF já determinou quer dizer tudo indica que dia 4 vão começar a julgar se o Maia e o Colombre vão poder se reeleger e a CNN diz aqui que o STF deve usar o argumento de que nos regimentos da Câmara e do Senado não há proibição total de recondução ao comando das casas e sim abrir caminho para a reeleição não tem não tem é o que eles estão falando a gente vai conferir segundo a CNN apurou a maioria dos ministros do Supremo tende a referendar o entendimento de que não existe na Constituição uma vedação automática a disputa de um novo mandato dentro da mesma legislatura os ministros vão dizer que caberá as duas casas determinarem daqui pra frente e internas corpóreas quais as hipóteses específicas proibidas ou permitidas de reeleição aí falando que não tem proibição total vamos ver se não tem o artigo 5º do regimento da Câmara diz que eleição ocorrerá no dia 1º de fevereiro e é olha só vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente eu acho que pra mim tá claro que não pode proibido vedada recondução vedada vedada toda e qualquer recondução é estar faltando beleza o do Senado indica o mesmo caminho em seu artigo 59 os membros da mesa serão eleitos para mandato de dois anos vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente vedada tá aí mas segundo o STF não há proibição total um alo do STF acredita no entanto que uma decisão nesse sentido pode abrir precedentes para reeleições sem fim nos poderes executivo e judiciário olha só o STF tá querendo colocar o Brasil no caminho pra criar um monstro que um presidente vai poder se reeleger quantas vezes ele quiser quantas vezes se for Bolsonaro a gente vai falar ótimo ah Bolsonaro de novo quarto mandato ótimo Bolsonaro e se não for Bolsonaro se a esquerda um dia chegar no poder você acha que vai ser bom? um presidente de esquerda 20 anos 25 anos 30 anos olha o que o STF tá se propondo olha o STF mas beleza segue o jogo e aí olha só que coisa interessante a Renata trouxe umas fotos que liga com essa questão da presença da câmera que eu achei bem interessante principalmente essa primeira delas ela falou o seguinte Ciro Gomes todo um anfitrião de quadrilha cheio de foto com quem quer acabar com o país por dinheiro e o Carlos aparece pra vacalhar com tudo Carlos o que o Carlos Bolsonaro fez tá no próximo slide olha só isso daqui proteger a democracia conter danos lembra dessa expressão conter danos já falo dela diante da ameaça do governo Bolsonaro que está de estreia na economia brasileira dialogar com abertura e pluralismo na frente do povo encontro com o presidente da Câmara dos Deputados e o governador do Ceará Camilo Santana esse aqui é o Ciro dia 19 aí você vê Ciro de novo deputado Marcelo Freixo um dos parlamentares mais sérios e capazes do Brasil lidera o combate às milícias policiais no Rio de Janeiro e sabem bem o perigo de permitir que policiais desonestos ganhem poder político agradeço muito sua ajuda para salvar a fortaleza deste perigo aí você vê o Carlos coloca essa foto aqui o Ciro segurando o poste o Haddad e o que eu falei que é interessante perceba olha o combo Marcelo Freixo e conter danos aquela entrevista que eu sempre falo do Ciro Gomes da Andréa Saide entrevista mais reveladora sobre o que é a esquerda a relação da esquerda com o Rodrigo Maia e como o Rodrigo Maia age para conter danos na entrevista o Ciro Gomes usa exatamente essa expressão de falar o Rodrigo Maia sabe conter danos ele tem uma função primordial dentro do projeto da esquerda e o exemplo que ele dava era o que? o Rodrigo Maia para conter danos ele deu a relatoria do pacote anticrime para o Marcelo Freixo relatar conter danos olha aí nada é por acaso nada é por acaso esse daí é o time Rodrigo Maia a presidente da Câmara imagina imagina se o Maia vencer de novo e aí olha só o antagonista mais uma vez jogando para tentar mexer na balança política brasileira primeiro saiu a matéria no início do dia de ontem que falava que PT negocia com o candidato bolsonarista a presidente da Câmara segundo a Folha de São Paulo o PT conversa com o Rodrigo Maia mas diz que também negocia com a Artuleira políticos da sigla tem dito que não garantem participar do bloco do atual presidente ainda que Lira seja o candidato de Bolsonaro aí passa-se 11 horas 11 horas depois já no final do dia que aí poucas pessoas vão parar para ler o antagonista soltar a matéria uma liderança do PT disse ao antagonista que não há possibilidade do partido apoiar o Lira candidato de Bolsonaro então eles querem colocar candidato de Bolsonaro candidato de Bolsonaro candidato de Bolsonaro dentro da Câmara vários deputados sabe não querem votar no candidato do governo eles querem votar no candidato que seja o candidato da Câmara então o antagonista está tentando ajudar para o Maia vencer aí você vê né e aí para gerar confusão com o pessoal da direita não, olha só o cara está negociando com o PT aí chegando no fim do dia não, não, não é brincadeira o cara do PT diz que não tem nenhuma nenhuma negociação e diz ó o antagonista do PT diz o antagonista que não há possibilidade do PT apoiar a Artuleira para a presidência sem chance ninguém no PT pensa nessa possibilidade Lira, líder do PP é candidato de Bolsonaro do outro lado Maia tentará fazer seu sucessor isso se ele mesmo não tentar uma nova reeleição hoje considerada inconstitucional como temos dito o apoio da esquerda poderá ser mais uma vez decisivo na eleição interna da Câmara marcada para fevereiro do ano que vem não está aí na cara gente de um lado você tem Ciro Gomes a esquerda o PT pessoal o PCdoB todos os partidos o bloco do Rodrigo Maia do outro lado você tem o candidato do governo longe de mim gostar do Artuleira juntamente com o Maia está lá na listinha do Odebrecht foi citado foi citado muito estranho juntamente com o Maia agora ele é o candidato do governo entre apoiar o candidato do governo e apoiar o candidato da esquerda do Maia eu prefiro apoiar o candidato do governo até porque minha memória não é tão fraca e eu acho que vocês devem lembrar também que em São Paulo o Celso Russomano ele não passou nem para o segundo turno você lembra disso? o pessoal estava muito preocupado com o Russomano tentando lá cavar aqueles vídeos antigos do Russomano na questão da caixa do shopping do supermercado e isso que o Russomano é ruim aquilo ou outro agora São Paulo está tendo que lidar entre o Covas e o Boulos então eu particularmente prefiro apoiar o candidato de Bolsonaro não sei vocês mas o candidato de Bolsonaro eu acho que é o melhor do que o pessoal da esquerda segue o jogo e aí olha só como são as coisas também né Renatinho fala o editorial do Estadão o Fábio Alves e o blog simplesmente ignoraram que quaisquer privatizações e reformas necessitam passar pela Câmara então lembraram da proximidade entre o Maia e o mercado financeiro e a mídia está aí mais um resultado você quer mais movimentações para tentar atrapalhar o governo e reforçar a força do Maia porque Maia está vindo a ideia que o governo não consegue entregar as reformas mas o Maia consegue e essa é uma das pautas dele para emplacar o presidente da Câmara aí você vê o Estadão editorial Paulo Guedes da Economia tem uma vaga ideia de onde está ignora para onde vai e desconhece portanto como chegar lá um ministro sem rumo aí você vê aqui Fabio Alves Guedes sob pressão se o ministro conseguir entregar alguma reforma a reputação ficará menos arranhada ele não consegue entregar reformas e aí tem um blog o blog de Sérgio Moro Guedes é alvo de chacota Paulo Guedes chega ao fim do seu segundo ano no cargo com a credibilidade seriamente abalada perante analistas e investidores do mercado financeiro olha aí o que está se desenhando tudo para emplacar uma presença da Câmara e derrubar o governo é tudo o que eles querem tudo o que eles querem e aí você vê como são as coisas olha o Bolsonaro onde está está no evento do grupo voto votorantim inclusive era o pessoal que o Lira tinha se encontrado no dia 29 de outubro e não no dia 19 como aquela matéria que saiu depois do próprio Globo tentando criar narrativa olha aí o votorantim Ricardo Salles levar até o Sabará o que o Sabará está fazendo aí eu não sei mas está aí o Sabará mas você vê olha onde Bolsonaro está dando uma cena para empresário achei muito boa essa movimentação de Bolsonaro muito boa mesmo muito boa e aí mudando um pouquinho aqui de assunto para a questão de segunda onda ou fechar o Brasil o Augusto Nunes fez uma reflexão muito boa que ele fala o seguinte o Atilio Marino porta-voz do que há de pior comunicou à praça a chegada da segunda onda e será ainda mais devastadora e aí o Augusto fala o seguinte se vem aí a segunda onda o biólogo doidão está convidado a revelar quando foi que a primeira onda acabou quando foi que a primeira acabou para começar a segunda quando foi Atilio e você não avisou para a gente que acabou então já que a segunda já chegou olha como são as coisas né e aí olha só essa matéria gente eu li essa matéria aqui isso aqui me tocou isso aqui me tocou porque a gente às vezes olha para o mundo e a gente não reflete algumas coisas que acontecem ao nosso redor passa desapercebido e quando eu vi isso daqui eu falei cara imagina se você se colocar no lugar desses pais talvez vocês mesmos às vezes vocês estão passando por isso ninguém está dando ouvido a vocês só a matéria aqui no tempo um jornal de Minas Gerais que falava que o seguinte sem aulas crianças desenvolvem problemas mentais e distúrbios aí o Benetit ele só repete o texto e fala o seguinte quer dizer a matéria fala aos 5 anos o filho de um arquiteto tem falta de ar e fica dentro de casa andando em círculos e com mania de arrumação uma pergunta feita pelo menino a deixa desolada mamãe por que você pode sair de casa e eu não voltar a fazer xixi na cama acompanhada por uma repentina gagueira foram os efeitos colaterais que a falta de aulas presenciais e isolamento social provocou um menino de 4 anos filho de uma advogada a criança agora faz acompanhamento no psicólogo e fonoaudiólogo Juliana Sartorello é médica e mãe de 3 crianças ela diz presenciar os reflexos que a falta de escola causa nos alunos de duas formas primeiro no atendimento médico e em casa seu filho do meio de 4 anos desenvolveu distúrbios de sono e crise de ansiedade a filha mais velha de 5 passou o dia inteiro na cama chorando quando a liminal ordenou que as escolas da capital não retomassem as aulas e os casos que ela tem atendido no centro de toxicologia do hospital João 23 são ainda mais graves olha o que estão acontecendo com as crianças no Brasil elas não são um grupo de risco não são e estão tendo que ficar em casa imagina a criança com aquela energia presa em casa sem poder se relacionar com outras crianças imagina gente a solidão porque muitos pais tem que sair pra trabalhar vai fazer o que com o menino vai fazer com quem vai assistindo o Fátima Bernardes olha a situação que eles colocam sabe crianças crianças gente cara é inacreditável sabe a insensibilidade que alguns políticos tem quando deixa tudo fechado aí tanto faz deixa tudo fechado não é pela segurança é pela ciência e aí um tema um pouco similar mais ou menos similar saiu uma matéria na Globo que diz o seguinte sementes misteriosas aqui ó 40% das amostras analisadas apresentam risco a lavouras do país diz ministério olha qual é o idioma que está escrito aí está grifado em amarelo com essas letras esses desenhos eu garanto que não é japonês eu sei como é japonês não é os canjins japonês também na coreana e aí diz ó o governo afirma que os pacotes teriam sido enviados por países da Ásia como os amigos do Dória e a Malásia e pela região administrativa olha só dos amigos do Dória de Hong Kong porém os amigos do Dória por exemplo negam que tenham feito envios ao país eles negam eles negam e a gente acredita né aí ontem me deparo com o embaixador falando lá no Twitter posso te falar um monte de coisa eu não estou nem porque ele está falando eu parei na primeira linha já um poema escrito pelo senhor Mao Tse Tung Mao quantas pessoas sofreram na mão do Mao mais de 70 milhões sabe deixaram esse planeta espero que foram espero que chegaram ao céu espero que essas pessoas chegaram ao céu são salvas 70 milhões é o cara que o o embaixador sabe tá tá falando o poeminha poeminha o cara que fez a carta aí contra o Dardo Bolsonaro repreendendo a Dardo Bolsonaro esse daí aí você vê como é absurdo algumas coisas que eu paro assim eu penso rapaz é verdade as coisas são tão absurdas que até os críticos do governo tem que dar razão sabe a Bolsonaro e os conservadores vocês viram lá tudo o que aconteceu com o Eduardo a gente comentou ontem aí vem agora que o N que é um deputado do novo liberal da nova esquerda do Renova BR pra falar o seguinte países que baniram aquela companhia que o Dória tanto gosta e bota Austrália Nova Zelândia Reino Unido Japão Estados Unidos Itália França República Tcheca Polônia Estânia Dinamarca Grécia Suécia ele fala você não precisa concordar com os bolsonaros para entender que essa é uma preocupação legítima não está errado a crítica precisa ser a forma com que essa preocupação foi externada mas isso não pode desqualificar uma preocupação que existe em muitos países os amigos do Dória são uma ditadura com longo histórico de censura e perseguição é confiável deixar uma infraestrutura tão crucial nas mãos de um ator assim até o deputado estadual do novo da nova esquerda do renova BR questiona sabe os outros liberais da esquerda e o pessoal da mídia fala cara o que vocês estão fazendo cara é aquela típica coisa igual as americanas igual o Carrefour alimentando 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 sendo crítico do governo aí no dia que acontece alguma coisa fala ai porque vocês fizeram isso porque vocês fizeram isso não era pra ter feito isso onde que vocês estão com a cabeça ai e olha só olha só essa Renato aqui nos informa está sentindo o calorzinho né Xi a quantidade de missionários no teu quintal é altíssima pode utilizar o poder o peso do estado e toda a tecnologia e olha só a matéria né o Xi e os seus amiguinhos comunas impõem novas restrições a estrangeiros para evitar extremismo religioso produção gente ó tem algumas religiões que a gente não quer aqui no nosso território beleza vamos botar aqui umas restrições para evitar sabe acho assim vamos evitar vamos evitar a gente não gosta muito de cristianismo vamos evitar vocês estão entendendo né o que o cara está fazendo mas olha como é que a grande mídia brasileira noticia para mim botaram aspas né para mim botaram aspas aspas beleza beleza a gente está vendo e para fechar esse assunto e também aqui para dar umas notícias boas para vocês o Paulo Eduardo Martins fez uma reflexão muito interessante que ele fala o seguinte ó a reação da embaixada desse pessoal é reveladora imaginem se os Estados Unidos reagissem a cada ataque ao país feito pelos deputados da nossa esquerda pois é imagina gente se cada vez que o pessoal aqui no Brasil falasse do imperialismo americano imperialismo americano imperialismo americano imperialismo americano sabe PSOL PT PCdoB por aí vai o pessoal lá se reagisse da mesma forma imagina imagina o Brasil já tinha acabado já tinha acabado já tinha acabado mas segue o baile segue o baile e aí para lá algumas matérias aqui rápidas algumas notícias olha só nos votos válidos o ex-prefeito tem 65% e o atual prefeito em 35% então tudo indica a galera que o Paz está reeleito e realmente está uma situação muito difícil porque vela mas muito difícil mesmo o candidato do Rodrigo Maia vai vencer cara complicado mas os cariocas acham que é melhor eles estão morando lá espero que realmente seja melhor e em São Paulo o Boulos está cada dia mais perto cada dia mais perto São Paulo Covas 48% Boulos 37% e se contar apenas os votos válidos a diferença é menor quer dizer não é a mesma coisa o Tucano tem 57% e o Pissolista tem 43% das intenções de voto cara gente o negócio está ficando tenso cara ainda que eu não garanta para vocês que Bruno Covas é melhor cara o Boulos o Boulos venceu a prefeitura cara a cidade mais importante do Brasil cara meu Deus Deus proteja São Paulo para que a a melhor decisão aconteça mas que Deus realmente coloque sua mão em São Paulo e só para falar de São Paulo para a gente falar do partido de Bolsonaro olha só como são as coisas um ex-funcionário do governo de João Dória no caso o ex-presidente da CEA GESP que é do governo de João Dória estava cobrando irregularmente 60 reais por mês para os carregadores poderem guardar os seus carros o ex-funcionário do governo de João Dória da CEA GESP estava cobrando irregularmente 240 mil reais foram tirados mais pobres e aí João Dória você vai se pronunciar sobre isso agora graças ao novo o novo presidente da CEA GESP que é um coronel da PM da Rota olha só o melhor Araújo que ele que descobriu João Dória João Dória João Dória e aí isso é uma matéria interessante vale a pena comentar rápido após Bolsonaro fixar limite para março o cúpulo a adorância diz que precisa mais tempo a senhora diz como eu tinha dito o prato da Bolsonaro é março os advogados querem que ele espere até o fim de abril a brigas internas entre esses advogados notícia de agosto diz que Bolsonaro isolou o advogado do partido após várias reclamações sobre ela um casacarino a culpa que realmente deu muita bola fora olha só a opção que vem sendo trabalhada três meses pela ideológica do governo é a volta ao PSL sim é verdade tá sabendo disso até comentei falei vários vídeos o pessoal do governo realmente estava tentando o próprio Bolsonaro e os deputados da ala realmente da direita os conservadores um deputado outros não os conservadores estavam realmente tentando e qual era o motivo porque o PSL segundo eles já possuem estruturas estaduais definidas candidatórios distribuídos e recursos disponíveis gente são 200 milhões de fundo partidário que se o governo não usar quem vai usar vai ser o Bivá com a Joyce já pensou? já pensou? então vai ser usado contra Bolsonaro então é inclusive uma forma de tentar barrar isso daí outra opção porém está em se filiar a partidos ligados ao Centrão e as opções são o PP de Ciro Nogueiras Republicanos e PTB de Roberto Jefferson a ideológica do governo e os deputados mais radicais segundo o Globo resistem na estratégia de se associarem a legendas que não darão ao presidente controle do partido isso aqui é interessante o Bolsonaro já disse cara ele não vai se vincular a um partido ele não poder ter o controle ele já viu o que aconteceu na época do PSL ele não quer ter o mesmo problema e o mais interessante para mim é isso daqui auxiliares do presidente avaliam que a maior lição deste pleito municipal foi perceber quão desorganizados estão os conservadores ideológicos e que sem uma nova estrutura Bolsonaro pode patinar na corrida de sessão presidencial daqui a dois anos por isso determinar um prazo limite para que o presidente defina sua filiação não acho que o Bolsonaro vai poder patinar só que o Bolsonaro está preocupado com a base criar base então vejam só o presidente está bem ligado nisso por isso que ele quer decidir cedo a gente chegar em 2022 com nomes sabe porque gente na sinceridade de 2018 pra cá quantos novos nomes surgiram no cenário federal quantos novos nomes de pessoas que a gente vai poder votar cara eu não conheço de 2018 pra cá não surgiu nomes ainda precisamos de novos nomes mais nomes pra gente poder ter os que já estão lá e mais aumentar aumentar mesmo botar vários conservadores no congresso espero que vários nomes apareçam eu acho que realmente o presidente vai se empear nisso e a matéria falava que alguns não confiam em Cufa Gonzaga e Belmonte outros disputam entre si as coordenações locais e ainda há quem abandonou a iniciativa de criar uma aliança diante da desorganização e demora em coletar a assinatura na forma disso daqui com a aliança ainda que seja o partido de Bolsonaro do presidente gente já tem alguns problemas acontecendo então fica naquela coisa não gera tanta expectativa não é também o melhor do melhor do melhor dos cenários algumas besteirinhas aconteceram já estão acontecendo mas ainda assim é uma ótima opção vamos esperar pra ver mas aqui tá claro que o presidente os deputados da base já estão providenciando alguma ação para 2022 a gente não ter problemas só notícia boa agora até o fim se eu não me engano PRF a polícia que mais dá prejuízo no mundo olha só 60 kg de orégano na quarta quase 400 no Mato Grosso na Crescata Catarina 400 no Mato Grosso 300 no Rio 17 de pasta de farinha de trigo no Acre 42 do Cloridato no Mato Grosso e 13 Bang Bangs diversos carregadores e lá na Bahia olha só polícia que mais dá prejuízo no mundo olha aqui nas últimas 24 horas diversas ocorrentes foram registradas olha só 3 toneladas no Mato Grosso do Sul e 30 de pasta base olha só PRF tá no meio de trabalho Bolsonaro veio ao público no ambiente pra mostrar olha só esse aqui ele gostou né daquela cutucada cutucada de maio que foi quando o Moro saiu pra cá a Polícia Federal bateu todos os recordes de apreensão gente em 2020 já teve empreendido mais de 5 bilhões bilhões o Bolsonaro o governo Bolsonaro está dando prejuízo bilionário para quem gosta de fazer coisas erradas bilionário mais do que o dobro do ano passado imagina o governo Bolsonaro até 2022 imagina imagina e aí só dar uma notícia aqui não é notícia boa vai levar o público e falar que notícia triste eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda ainda há muito sei dito mas por agora que Deus dê força para os familiares um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu achei boa do Pelé teve muito político aí que tentou tirar proveito do Maradona porque ele se é um cara de direita tem gente que fez as piadas gente eu acho assim que a gente deve tentar mostrar o exemplo para a esquerda evita fazer piada se foi tentar lembrar dos bons momentos quando for necessário a gente pontua uma coisa ou outra no momento agora respeita toda a família foi um cara trouxe muita alegria para o povo argentino ainda mais no ano desse que a gente está vendo como a Argentina está então espero que ele realmente vá em paz e que a Argentina saia dessa está no ano muito ruim para a Argentina uma notícia boa indústria ser confiante em todo o Brasil aponta aí o Conselho Nacional das Indústrias olha aqui turismo está em franca recuperação diz presidente da Embratu Gilson Machado demonstra entusiasmo com a retomada do setor no país eu não coloquei aqui mas o governador o novo governador do Rio fala que ele não pretende fechar mais o estado espero eu realmente espero pelo amor de Deus e para terminar olha só essa matéria Bolsa fecha acima de 110 mil pontos pela primeira vez desde fevereiro todos os sinais de recuperação estão vindo todos estão vindo só basta Rodrigo Maia começar a pautar as reformas gente o congresso estava fechado por muito tempo e até agora as eleições o pessoal não vota o Maia está ocupado na eleição do Rio né tratando a legião e o Eduardo Paes mas eu estou ocupado estou ocupado estou ocupado mas por ora é isso fico por aqui vamos esperar para ver o Celso 3 vamos ver se o Sérgio Moro vai se pronunciar vai dar xilique nas redes e é isso meus amigos fico por aqui aquele grande beijo abraço tamo juntos e valeu galera